Então galera, eu creio que todo mundo já sabe da notícia da morte do ator, do Pantera Negra E eu tava pensando, eu nem fiz roteiro na verdade pra fazer esse vídeo Quero apenas passar uma reflexão sobre esse assunto Eu tava pesquisando recentemente sobre alguns Instagrams dos atores da Marvel Vi que eles são bem grandes, atores com mais de 40 milhões de seguidores E aí, esse ator já tava bem famoso Eu mesmo assisti os filmes deles, Pantera Negra 1 A participação dele em Capitão América Guerra Civil Um ator excelente, interpretou bem o papel E, efetivamente, a gente vê atores negros Eu mesmo conheço poucos super-heróis que são negros Se eu não me engano, da minha infância mesmo, eu sou do Super Choque Pantera Negra, Lanterna Verde Mais de poucos, a maioria são brancos Ainda mais com esse período que nós estamos vivendo aí Com manifestações aí no planeta inteiro Ainda mais nos Estados Unidos E sempre tem esse nó de racismo O racismo ainda existe, aqui no Brasil não é tão grande como nos Estados Unidos Aqui existe muito, mas nos Estados Unidos eu creio que sou um pouco maior E queria passar essa reflexão A vida é assim, a vida é traiçoeira, passageira Não importa o tanto de dinheiro que você tenha O tanto de fama que você tenha O tanto que você seja conhecido Os prazeres que você desfrute Tudo é passageiro, tudo vai acabar Aquelas pessoas que vivem mais aqui vivem 120 anos E é triste, infelizmente a vida é assim mesmo Mas nós que somos cristãos, nós temos a esperança Jesus prometeu que iria voltar e iria ressuscitar Aquelas pessoas que estiveram ao seu lado É uma promessa real A promessa não é um conto de fada Não é uma história em quadrinho E não é uma coisa inventada por pessoas É uma coisa que existe Jesus prometeu Ele falou que vai acabar com todo o sofrimento desse mundo Todas as doenças O ator morreu infelizmente com câncer E na nova terra que Jesus prometeu Ele falou que não vai ter mais isso Doença, sofrimento, despedidas Choro, pranto, luto Tudo isso vai acabar E nós estamos vivendo aqui nessa terra Por um período curto de tempo E devemos cada dia viver Jesus falou que a gente devia viver Buscar seus objetivos Claro, alcançar objetivos Seja eles intelectual, trabalho É importante Mas sempre devemos pensar Que a vida é passageira Jesus citou aquela parábola lá Do rapaz que construiu vários celeiros O rapaz estava construindo celeiros E agora ele podia estar em paz Porque ele tinha muitos celeiros Para suportar sua produção E aí Jesus fala Louco, se eu te pedi tua vida O que eu tenho preparado Para quem vai? E Jesus não era só um filósofo Ou um grande pensador Na verdade ele Diferente dos outros filósofos Ele tinha uma coisa Que nenhum outro psicólogo Ou filósofo Ou qualquer pessoa famosa Podia dar Que é a vida eterna E ele provou isso Ele ressuscitou Lázaro Ressuscitou a Thalita Aquela menina da Thalita E ele mesmo morreu e ressurgiu Na Bíblia a gente tem várias histórias De pessoas que morreram ali E ressuscitaram E não tem como negar Que Jesus existiu Ou que Deus existiu Porque ele dividiu a história Antes e depois de Cristo Não tem como negar Que existiu As cidades que Jesus Andou As cidades existem Várias provas Da arqueologia Da história Tudo próprio que Jesus existe E eu queria só passar Essa reflexão para vocês Tudo é passageiro Mas Jesus dá um conselho Para a gente juntar Tesouros no céu Onde é eterno Quando a gente junta Tesouros no céu E a traça A ferrugem E não corroem E nem os ladrões roubam E Jesus prometeu Que lá em João 14 Que ele iria para o céu E iria voltar E quando estiver preparado O lugar Ele vai levar a gente Para lá Um lugar onde não tem mais morte Mas infelizmente É difícil A situação Eu já tive muitos parentes Tio Primos que faleceram E não tem como Descrever o sentimento É muito ruim Porque Até esse período Já tem mais de Eu acho que o mundo Já deve ter mais de 6 mil anos E O ser humano Não se acostumou com a morte Porque ele não foi criado Para morrer Mas Nós temos a esperança De que Jesus vai voltar E todos aqueles que estiveram Ao lado dele Eles vão ressuscitar E não se acostumou com a morte E não se acostumou com a morte E não se acostumou com a morte